Música Oi gente, quem tá vindo abrir o portão pra mamãe, oi Tem quem diga que tá desse tamanho Essa menina Eita, meu Deus do céu, mãe Abra mais Abra mais um tiquinho Abra mais um tiquinho Mamãe vem já, viu Tá certo? Me dê um beijo Bom dia, meus amores Com a graça de Deus e o amor da Virgem Santíssima Maria Tô aqui agora, minha gente, na correria já Tô indo ali No cardiologista Mas não é pra mim, gente É pra Corminho Sabe aquele senhor que me ajuda Aqui no sítio, né Pronto Ele tá precisando ir no cardiologista Aí eu disse a ele que ia acompanhar ele, né Nessa consulta E aí eu tô indo lá Aí o mais interessante é que a menina ligou da clínica Dizendo, seu Cosmo já está aqui À sua espera Aí eu disse, chega, meu Deus do céu Deixa eu ir embora Aí tô indo lá Acompanhar ele E bora simbora Amores, vocês não vão acreditar Todos esses olhos aqui, ó Eu tava pensando que era de um pedido que eu tinha feito Mas quando eu fui olhar aqui Foi de umas bonificações E esses olhos aqui, gente Foi das bonificações, né Pelas vendas que eu fiz Pelo esforço que eu tive dentro da Doterra Né Então, assim Doterra é incrível, sério, gente Doterra é incrível Por eu ter Chegado lá numa pontuação, sabe, gente De bônus, de esforço De vendas, enfim Eu ganhei Ganhei real Eu não comprei, gente Esses olhos aqui Eu ganhei Esses olhos essenciais O On Guard Que eu queria muito O Lemon Grass Que é um óleo muito cheiroso Um óleo essencial incrível O Balance Que eu tava querendo muito O Copaíba Eu nem acredito que esse óleo tá aqui Gente, sério E o Zangeste Gente, eu vim aqui Trocar a lanterna ali, ó Do nosso carro A lanterna Farol Será que entende de carro? A lanterna Amores Aquela eu acho que é uma coruja mãe, ó Aí ela Ela fica de dia Vigiando a toca dela Sabe Contra predadores Qualquer coisa Ela viu que eu vinha chegando Ela tava bem aqui, ó Aí como ela viu Que eu vinha chegando Ela correu pra toca dela ali, ó Porque normalmente Coruja só sai à noite, né Porém como ela Deve ter ovos Ou Filhote Não sei Aí ela saiu Pra ficar vigiando E ela fica só de olho, ó Interessante, né Todos os dias Ela tá aqui, ó Nesse pauzinho, ó Bem quietinha Aí quando chegar alguém Ela corre pra lá Tom grape Tchau Amor Música Que delícia, não é muito isso, gente? Música Sério, tá? Foi só um ensaio naquela hora. Mãezinha do céu, eu não sei rezar, eu só sei dizer que eu quero te amar. Música 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 agora. É. E essa porta já abre? Oi? Essa porta abre? Abre, abre, abre. Ah, o senhor botou isso aqui pra proteger ela, né? Isso. Porque tem que ter o chapisco, a massa, a lamela mesmo. Aham. É, aí pra tirar, né, filho, das portas. Se todo pedreiro fizesse isso, tava bom, porque é a janela lá da minha casa. Até hoje eu não consigo tirar umas coisas. Então, porque o certo mesmo é cobrir. Sim. De todo jeito. Sim. Aí essa caixa aqui, ó. Eita, agora ficou bem feita o reboco ali em cima, viu? É. Ficou bom. Aqui, ó, essa caixa aqui, ela é enxumada pro lado de lá. Sim. Aí eu vou deixar assim, porque aí eu só vou colocar ela quando eu rebocar a parede de lá. Aham. Aí você passou de bola. Pronto. aí amanhã. Aí amanhã, aí eu tenho que ir lá pra você ouvir mesmo. Sábado, né? É. E parece que eu vou mexer com quinta amanhã. Sim. Eu não sei nem pintar, mas ele quer que eu melhe a casa. Aham. Vai dar um jeito, né? É. Porque lá eu pintei uma toda a casa lá. E é? E é? Não de cima pra baixo. Hummm. Porque o, 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 a tinta tá aqui dentro. Ah, sim. Aí passa o rolo, né? Hum. Aí se eu descer. Aí fica escorrendo. Aí fica escorrendo por baixo. Ah. Aí se eu me passar de baixo pra cima, aí não fica manjo. Aí, depois eu só pinto de cima pra baixo, seu Pois agora eu vou pintar De baixo pra cima Quando vai pintar a parede Porque aí Quando vai roletando assim A tinta vai saindo Aí vai melando a parede Aí não pinga no chão Verdade Já aconteceu isso Meus amores Essas aqui são as portas Aqui ó Essa porta aqui tá maior Ah é três portas porque Ah entendi agora Que é daqui E de lá E aqui as janelas Não dá pra ver quando botar mesmo Tá tudo encaixotada E aqui é nossa área de serviço Ou lazer Aí gente olha a vista desses quartos Olha pra isso Que lindas Vai ficar muito bom aqui Aí aqui ó A gente quer fazer uma churrasqueira Certo? Nessa parte a gente quer fazer uma churrasqueira Bem aqui ó gente Aí queremos fazer uma bancada De mármore De mármore não De pedra né Aquelas pedra granito E pronto Nós não queremos fazer balcão americano não Porque balcão americano Só fica Gastando espaço dos lugares E deixando os ambientes menores Tipo se a gente fazer um balcão aqui Ali vai ficar delimitado E a gente não quer isso A gente quer que tenha espaço né Aí futuramente A gente vai comprar uma mesa Com a graça de Deus Trabalhando Bem grande Pra colocar aqui nesse meio ó E Zan e Lili Vai ficar aqui Nala Sim Nala 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 Olha Mãe menino E aqui ó É o banheiro Como vocês viram Que Zan e Lili Vomitou Foram vomitar no banheiro Se fosse gente Era o lugar certo né Ai meu Deus Foram vomitar no lugar certo Senhor Manoel Foi no banheiro Foi Foi vomitar no lugar certo No banheiro Exato Ele foi bem educado Eu não sei por que eles foram pra ali Eu acho que eles foram pra ali E comeram as coisas Dali mesmo Reinhando E ali mesmo Vomitou Né É Isso Reinhando Então minha gente Essa aqui é a nossa área ó Aí Ficou muito bom Sério Muito muito bom Zan e Lili Estão me acompanhando Aqui ó E aqui Pra trás Que seria onde ia ser a casa de Zan e Lili Vai ser agora A dispensa Tá gente Aqui atrás Onde a gente vai colocar Coisas de obra Porque a gente ficou com dó Gente Ficamos com dó De pegar esse quarto Tão bom Né Com essa Enfim Com essa qualidade Com essa vista Ó E fazer de uma dispensa Onde nunca ninguém vai usar Né Então a gente vai pegar esses dois quartos Que é esse e esse aqui E fazer quarto de visita mesmo Né Vamos colocar a cama E aqui Vai ser onde vai ser dispensa Onde a gente vai colocar Coisas Restos de obra Que era uma coisa que a gente dizia Meu Deus A gente vai colocar isso aqui Restos de obra O negócio que a gente nunca vai ficar usando Nesse quarto É um desperdício Né Mas Lara Onde Zan e Lili vão ficar Né Já que vocês não vão fazer Mais a casa deles aqui Porque aqui gente Ia ser a casa de Zan e Lili É O canil Mas A gente tava pensando Mas pra que a gente tá fazendo um canil Pra Zan e Lili Se a gente não vai prender eles A gente não vai ficar prendendo Zan e Lili Gente O objetivo é deixar ele solto Livre Entendeu Então a gente decidiu Não fazer canil Nesse espaço Tão bom Também aqui atrás Onde a gente pode deixar Tudo mais recluso Mais É É no cantinho Assim que ninguém vê Né Quietinho Aí a gente decidiu Que ali A gente vai mandar fazer um portão Aqui Um portão lá do outro lado Pra ficar Quando a gente precisar Prender eles Por algum motivo Tá Os motivos Que a gente Empreendizão e Lili Gente É só quando a gente Tem algum evento Aqui Ou quando tem alguma coisa Que eles não podem ter acesso Na parte externa Por exemplo Quando a gente tá mexendo Com algum tipo de material Que não é bom Eles mexerem Quando tá tendo alguma obra No início de obra Que pode ficar Eles podem acabar Né Com Como é que A base da obra Então Nesse processo A gente prende eles Mas depois a gente deixa eles soltos Aí Aí é a fase Só que eles ficam presos Então não tem motivo Pra as amiguinhas Ficarem presos Sabe Mas aí a gente Precisa de um ambiente Que a gente possa prender Nesses casos De necessidade Agora brigam Viu Aí pronto Aí Esse é A gente não vai Tipo assim Pegar um quarto Só pra zanel E eles nunca ficar presos Né Vocês estão entendendo Mas é isso Dúvidas Corminho Tá certo Diga tchau Diga tchau Tchau Amores E qual é a minha ideia Eu não quero fazer Acabamento com cerâmica Nem com pintura Naquela área Eu quero fazer Um acabamento com pintura Talvez Na parte Externa Né Com alguma pintura Eu vou Ver a cor Mas eu não quero Nada Muito Diferente Assim Moderno Eu quero Uma pegada Sem acabamento Mas aquele acabamento De cimento Mesmo E com pegadas De madeira E palha Eu vou deixar Algumas fotos Aqui pra vocês Entenderem A minha ideia Porque eu não quero Acabamento Gente Com cerâmica E pintura Porque Eu queria que ficasse Essa sensação De amplitude Nos ambientes Entendeu Claro Eu acho que Eu talvez Coloque acabamento De cerâmica No chão Dos quartos Eu pensei Até em um chão Parecendo aquelas réguas Com a madeirada Que eu acho Que vai ficar bonita Mas as paredes Eu queria dar um acabamento Só com cimento Mesmo Sabe A carta Vejamos apenas Mais um exemplo Mais uma carta Desta vez De um delinquente Juvenil da Alemanha Dirigida Aos seus E a todos os pais Porque vocês São fracos No bem Deram-nos O nome Quem lembra Dessa dica Valeosíssima Para manter Os alfaces Conservados Gente Esses alfaces Aqui Tem uma semana Olha pra isso Ó Parece que Comprei ontem Né Ó É Você vai lavar E higienizar Com imploclorito Depois vocês vão Deixar ele Dar uma secada Assim sabe Não precisa deixar ele Seco não É só pra ele Tirar aquela água Maior Sabe Depois vocês vão Colocar um pano De prato Ou um papel filme Papel filme Ah meu pai Papel toalha Gente Aqueles papéis toalha Só que eu estou Preferindo pano de prato Porque ele fica Economizando Fica jogando papel No lixo Toda hora né E aí eu pego Um pano de prato Já pra isso Tá gente Já pra esse momento Aqui E cubro eles Assim ó Sério Aqui você só tira Coloca no prato Tempera E tá tudo certo E aí E aí E aí